Fala galera, bem-vindos ao canal Autotube Brasil, eu sou o Gabriel Lima e hoje estão vendo aqui um vídeo um pouco diferente aí, sim, este é o review da Ultra Limited. Acontece que para eu fazer o review dessa moto eu tive que mudar completamente a disposição e até o tipo de review que a gente está acostumado a fazer aqui, porque como tem muita coisa para mostrar nessa moto e são muitas nuances dessa moto, os ângulos dos quais estamos acostumados a gravar e até mesmo quando a gente aproxima ali do painel, eu acho que ficaria mais legal se a gente trouxesse um outro tipo de review. Então sim, estamos com ela, Ultra Limited, então Harley Davidson Ultra Limited, como vocês estão vendo aqui, vamos fazer um overview dela aí, é uma moto muito grande, aqui nosso queridinho 114 né, Milwaukee 8, então são 1.800 cilindradas, alguns detalhes técnicos vocês já sabem né, então nós temos disco duplo na dianteira, nós temos faróis de milha traseira né, aqui, conjunto óptico é todo LED, aqui nós temos o Limited né, aqui nós temos a parte toda de arrefecimento, vou passar por ela aqui, aqui nós temos a parte traseira, então nós temos aqui toda a parte de lanterna né, farol no caso, setas e é isso, vamos começar então, como eu falei são muitas nuances dessa moto, vamos começar pelo painel aqui, esse aqui é o painel da Ultra Limited né, então toda a parte de instrumentação aí, qual que é o porém dessa moto? alto-falantes né, então nós temos alto-falantes aqui e aqui, são dois alto-falantes, aí nós temos marcador de combustível, velocímetro, conta-giros e é... tensão da bateria, tem um nome para isso que eu só esqueci agora, é um nome elétrico e eletrônico, não é um tacômetro de tensão, não é isso que eu quero falar, eu quero falar o outro nome, mas eu esqueci e aqui nós temos a telinha tá, com os botões aqui, que nós temos o único que é ativo na Ultra é o farol de milha como que funciona essa moto então, para ligar? aconteceu alguma coisa aqui hein, ah é transporte de preso aqui nós temos então a chave dela, chave que eu digo toda a parte de ignição então, se você quiser travar a moto, você vira todo o guidão e roda para lá, tá, aqui ela só vai até aqui porque o guidão não está estressado voltei aqui, para eu ligar tem um ignition aqui ó, tá vendo? então, no meio, pronto, liguei a Ultra Limited painelzinho dela ligando opa, vamos baixar o som aqui né, para não dar strike então, esse é o painel da Ultra Limited Gabriel, ele é touch, ele é touch, tá, então você pode fazer o que você quiser aí com ele aqui ó, todo touch, ó, completamente touch, tá só que, quando você está rodando com essa moto, muitas vezes você não vai meter o dedo na tela ali né você não vai querer tirar a mão do guidão então, você consegue fazer todas essas coisas no manicoto aqui nós temos no painel som, né, então você pode mudar a estação aqui, procurar, etc aqui é todas as configurações de áudio equalizador o básico que a gente já conhece, tá então, vamos aqui para o home aqui, GPS então, ah, quero ir para algum lugar pesquisar, você pesquisa, vai ter toda a questão de destinos aí não precisa nem de Waze tá intercomunicador aqui, se você tiver um intercomunicador ou coisa do tipo favoritos vamos voltar aqui para você fazer o intercomunicador e aqui as configurações aí, meu amigo, configuração de áudio ó, que é onde a gente estava você viu que tem muitos caminhos aí, né para chegar a tais configurações então, configurações de áudio display, que é o brilho da tela pré-ajustos gerais habilitar oh, meu Jesus dá para você fazer assim também, tá que é mais legalzinho configurações de bluetooth teclado completo unidades métricas relógio, controles traseiros já vou falar o que é isso idioma e projeção tá então esse aí é o painel da Ultra Limit você pode ligar e desligar aqui também, ó tá oh, meu Deus estou fazendo loucura e quando você aperta no izinho aqui, ó é, meu amigo você tem você tem será que eu coloquei o dedo a mão no meio? então passando aqui para vocês verem ó você tem todas essas funções tá show de bola esse é o painel da Ultra aqui como eu falei o milha tá vamos desligar ela aqui antes de eu desligar a Ultra deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui no velocímetro nós temos algumas informações tá então aqui nessas informações nós temos vamos aproximar bem aqui e tentar sair da pronto sair da luz no manicoto eu vou apertar então você está conseguindo ver aí peraí deixa eu tentar fazer uma coisa aqui ah, melhorou então vamos lá no manicoto eu aperto aqui, ó 302 km rodados trip A trip B range aqui é o left full eu acho que chama isso aqui o front rear o pneu traseiro e é isso tá aqui em cima nós temos algumas funções tem o traction control ativado ali se eu der um toquinho no traction control eu entro no modo chuva modo rain tá outro toquinho se eu apertar o traction control e segurar com a moto ligada aquele traction control piscando ele vai parar de piscar e vai ficar full aceso Gabriel o que isso significa que você desligou o controle de tração da moto tá então aí é Harley pra quem te quer vamos pro manicoto aí aqui no manicoto como eu estava falando né então você tem aqui o traction control como eu tinha falado apertou, segurou desliga o controle de tração deu só um toquinho entra no modo chuva aqui fora o alto pisca seta pra direita aqui é o falante aqui ó é pra onde você navega ali tá no painel como eu tinha falado então como vocês podem ver tem uma casinha no meio que é o home né então abaixa o volume aumenta o volume passitação passitação do lado aqui ó deixa eu tentar mostrar aqui de uma forma bacana pra vocês vocês estão vendo aí o que que tá escrito pois é aqui tá escrito cruz então apertei ele tá ativo aqui eu reseto e aqui eu seto o que que é o cruz clássico cruz control tá ou piloto automático como vocês queiram chamar e por aqui é por onde você muda esse painel aqui ó do odômetro tá então apertou aqui ele muda do outro lado nós vamos ter bomba de combustível aqui pisca alerta aqui você liga a moto voltar o menu seta pra direita e aqui mais comandos lá do é o joystick tá então meio confirma baixo esquerda direita certo esse foi só o painel da outra são nove minutos de vídeo já Gabriel outros detalhes da outra vocês lembram que eu falei aqui ó aqui tem o que eu mostrei né então toda aquela parte de comandos aqui nós temos onde você aumenta e diminui o volume só que só que passar isso aqui pra cá mostrar essa parte aqui então eu não preciso falar que essa moto é confortável pra um garupa isso eu não preciso falar pra vocês porque é meio óbvio né então a digníssima sentou aqui encostou aqui ela falou nossa parece um sofá ela não falou parece um banco de móveis ela falou parece um sofá então nós temos aqui falante desse lado e falante desse lado tá mas aí você consegue ajustar também aqui ó up up down mode volume ptt então nós também temos ajustes aqui tá ajustes pra você configurar o volume aí da sua ultra limited cara eu falei que o review dessa moto ia ser diferente porque essa moto tem muito detalhe assim como eu esqueci aqui na parte frontal que você também tem como aperta aqui ó tem uma porta USB aqui pra conexão né aquela conexão que você faz deixar aquela interatividade toda na moto vou jogar aqui a minha Race Rabbit hoje estamos de Race Rabbit X Road essa aqui é a minha companheira de guerra e aqui nós temos a parte traseira da moto vamos abrir aqui então abrindo aqui vamos lá painelzão painel é ótimo né bausão gigante aqui nós temos as informações ó então o tanto que você coloca não coloque mais do que 13 quilos tá e aqui não coloque mais do que 11 quilos um tour park em motocicletas anos de 2008 tour park 2009 ou posteriores então ela aguenta aí 13 quilos tá aqui dentro nós temos aqui algumas funções e aqui uma tomadinha 12 volts tá então tem tomada por tudo quanto é lugar nessa moto aqui onde é a corrediça da moto fechou aqui bem simples eu sei que vocês vão me perguntar quanto cabe aqui o bom das hardens é que vem tudo descrito tá então tá aqui ó ah Gabriel quanto cabe nessa aqui 4 quilos e meio é o máximo que você pode pôr aqui tá fora isso nós temos a parte lateral aqui ó então mais um baú aqui e ali tá escrito ó tanto que cabe então 9 quilos então você vai colocar nessa moto o que você pode colocar 9 aqui 9 do outro lado já são 18 mais 13 aqui você vai colocar 22 mais 4 aqui 26 entre 26 e 27 quilos você pode carregar nessa moto uma mala de avião você pode colocar nessa moto tá então eu falei que o review dessa moto ia ser um pouco diferente porque são muitos detalhes pra mostrar e eu tô fazendo um overview nela aqui com medo de ter passado algo tá porque ela é uma baita ah eu sabia que tava faltando algo aqui ó nós temos o aquecedor de manopla então nós temos aí 6 níveis de aquecimento de manopla e cara deixa desse lado aqui que é melhor né então 6 níveis aí aqui é o 0 isso aqui vocês não tem noção do quanto ajuda tá é a gente fala pô o que eu vou fazer com aquecimento de manopla e tal no vídeo da multistrada 950S nós pegamos 1 grau na serra mesmo com luva e tudo mais se tivéssemos aquecimento de manopla salvaria bastante salvaria bastante e agora vocês vão me perguntar pô Gabriel mas como vai pilotar essa moto cara uma Harley principalmente eu não tô falando que não rouba tá infelizmente já sabemos de alguns casos de furto de ultra é mas é uma moto que você pode rodar em qualquer horário tá qualquer horário você pode rodar com a sua moto aqui não vai ter problema nenhum eu rodei em diversos horários com essa moto na realidade como vocês sabem aqui no Autotube Brasil é o único modelo de moto que a gente sai depois das 6 são as clássicas né as customs e cara o que essa moto é confortável segura tranquila pra você rodar é surreal e claro não podemos terminar o review liguei a bomba e e e e e e Vamos lá. Vamos lá. Gente, espero que vocês tenham gostado do review. Lembrando que também tem um vídeo de on-board, tá? Eu não deixei de fazer o on-board aqui. Eu queria mesmo fazer esse review diferente. Porque é tanto detalhe. E pra ficar falando, 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 tem alguns tópicos dos nossos vídeos que já são muito claros, assim. Então nem precisa falar pra quem é a moto. Pra quem quer pegar a estrada. Essa moto não faz sentido nenhum na cidade. Nenhum sentido. Nós falamos disso da Goldwyn. Mas com essa aqui, cara, assim, é mil vezes pior a situação, tá? Porque ela é muito pesada. O corredor não passa. Se você perde a mão pra voltar, é um sacrifício tremendo. Sobre medidas. Eu não falei nesse vídeo. Também não precisa. Qualquer pessoa consegue andar nessa moto. É muito tranquilo. Não conheço uma pessoa que não deu pé na outra. Porque ela é muito baixinha. O bom é que ela não raspa. Então... Sobre medidas. Eu nem precisei falar. Então por isso eu fiz esse vídeo nesse formato. Tá? Porque as coisas que eu queria mostrar na outra são esses detalhes. Essas minúcias. Essas nuances. Que eu acho que é onde muita gente se apaixona por essa moto. E é claro. Quando você pega uma estrada aí. Você toca o barco e a moto fazendo quase 20. Aí é maravilhoso. Então. Meu nome é Gabriel Lima. Esse é o AutoTube Brasil. Não se esquece de se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo com as suas próximas motos. Carros, triciclos ou tomquinhas. O que vocês querem ver por aqui. E não esquece de deixar aquele like. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. E até mais.